Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar daquelas armacitas ali que simplesmente quebram o jogo, deixam o jogo até sem graça quando você utiliza elas. Vamos falar delas aqui que elas são extremamente quebradas. Então antes de começar o vídeo, likezão, se inscreve aí no canal, não se esqueça de conferir a nossa box tematizada Souls e também de acessar o nosso grupo de promoções, é o link que está aí na descrição para vocês. E vem comigo. Bem, com o entendimento de vocês por uma arminha ali num jogo, uma katana, uma espada, uma pistolite ali. Mas nesse caso aqui nós temos um baú, exatamente, um baú. Consegue ser a arma mais poderosa do Divinity Original Sin 2. No Divinity você pode utilizar objetos do cenário, alguns objetos, e arrastar eles e se eles passarem pelo inimigo causa dano. Entretanto, o dano causado é com base no peso do objeto. E aí que entra o bendito do baú. Você pode colocar coisas extremamente pesadas ali dentro, colocar baú dentro de baú e deixar o negócio muito pesado. E usar a habilidade Telecinese para conseguir mover esse baú extremamente pesado. E adivinhem, este baú dá danos cavalares, às vezes até hit kills em inimigos. E esse jogo, qualquer inimigo, tende a ser um grande desafio, porque é um jogo bem difícil. Mas o baú simplesmente acaba com essa dificuldade, deixando o jogo, sério, sem graça. Eu utilizei o baú ali por uns 15 minutinhos da minha gameplay, o suficiente para eu abandonar e guardar ele. Falando, não, não vou usar isso aqui, senão eu não vou querer jogar mais. Porque tira muito a graça, fica muito forte. Mas sim, quebra o jogo de uma forma absurda. Você dando bausada nos inimigos. O que é perfeitamente realista, afinal, se você jogar um baú de, sei lá, 10 quilos na cabeça de uma pessoa, vai ser hit kill. Então, é real. Não que Skyrim não seja por si só um jogo fácil de você quebrar e ficar extremamente poderoso. Mas existe uma armazinha que faz um papel muito bom. Que é a Windshear. Que é uma cimitarra que você pega durante a quest da melhor facção do jogo, que é a Dark Brotherhood. Essa arma, quando você pega ela, ela é simplesmente roubada. Porque os inimigos não conseguem te atacar mais. Quando é 1 vs 1, então, mano, você não leva dano, basicamente. Isso porque essa arma, ela causa stagger nos inimigos a basicamente qualquer ataque. Então, qualquer ataque que você der nos inimigos, eles vão perder o equilíbrio e não vão atacar você. Como se você cancelasse ali os ataques dele, porque eles perderam o equilíbrio. Então, você pode ficar constantemente acertando os inimigos, que eles não perdem o equilíbrio. E isso funciona com tudo, cara. Inimigo pequenininho, inimigo médio, dragões. Dragões que estão tomando stagger por causa da passiva ali que está dentro da Windshear, cara. Eu não sei nem se essa foi a ideia dela. Se era para funcionar dessa forma, eu acredito até que não. Mas funciona sim. E é realmente super mega ultra quebrada. Talvez você conheça a famosa Crisailin que tem no Symphony of the Night. E, entretanto, a gente tem uma quase sucessora espiritual dela que está no Bloodstained. Que, afinal de contas, é feita pelo mesmo criador. Então, ela está ali como uma homenagem. Entretanto, né, esta arminha que se chama Rava Velar, ela é um pouco difícil de você conseguir. Você consegue ela mais avançada. E como eu quero falar de armas que tiram a graça do jogo, você pegar ela depois de zerar, você não tirou meio que a graça do jogo porque você já terminou o joguinho. Então, eu peguei a espada que é necessária para você craftar a Rava Velar, que é a Rava Bural. Ela tem quase o mesmo efeito ali desta arma da Crisailin, que é você ficar andando. E ela vai dando vários slashes conforme você anda e ataca muito rápido. E mesmo essa versão básica, que serve para você craftar a versão mais forte, ela já é extremamente roubada e vai, tipo, facilitar 80% do seu jogo. Qualquer inimigo ali fica muito fácil de derrubar porque ela é muito rápida. Você consegue andar e atacando, então é fácil para você explorar. Ela deixa o negócio uma maravilha, se você quiser, uma facilidadezinha no negócio. Então, ela já basta. E ela dropa de um inimigo que está ali, faz um tempo que eu joguei, então não lembro. Mas não é, tipo, um cenário avançado, não. Você consegue encontrar esse inimigo relativamente ali até no começo do jogo e já pegar e você quer grindar ela, né? Mas é uma boa recompensa pelo grind, vai. Em Final Fantasy XII, e leia-se, melhor Final Fantasy de todos. Opa, controvérsias, controvérsias, joguei no ar aí. Nós temos a Sightengratz, que é um arco invisível dentro do jogo. Entretanto, para pegar esse negócio, ele beira o impossível. Se não fosse a galera inteligente da internet. E é porque este item, ele está, tipo, 0.1% de chance de aparecer dentro de um baú. E esse baú tem 1% de chance de aparecer. Fora isso, esse baú ainda é invisível. Pois é, eu acho que os caras só descobrem isso com o Datamind, porque não tem como descobrir isso sozinho. Acontece, né, que tem um baú invisível, que você pega este arco, que é muito forte, muito poderoso. E assim, do começo até metade, até, sei lá, o jogo inteiro. Ele vai ficar, deixar o jogo muito de boa. E você precisa fazer uma manipulação para você conseguir esse 0.1%, senão você vai ficar a sua vida inteira e nunca isso vai vir para você. Ainda mais se você for azarado. Existe uma forma, né, naquele navio de transporte ali, de você fazer uns esquemas. Você entra na área onde tem o baú, espera 20 segundos, você tem que cronometrar o negócio. Aí você anda e você vê se o baú está ali, mas você não abre ele. Aí tem um garotinho que fica andando de um lado para o outro. Você tem que esperar ele ir e voltar algumas vezes ali. E aí, é uns procedimentos de manipulação de RNG. E aí sim, você vai e tenta pegar. Nem sempre funciona, você tem que ficar voltando ali e tentando. Mas uma hora vai. É uma manipulação muito louca. Mas você é recompensado com uma arma extremamente overpower. E que eu acho que tira um pouco da graça do jogo. Até porque o Final Fantasy XII não é muito difícil. O começo é um pouco, tem uns métodos para facilitar já. Mas sim, deixa, tira um pouco a graça. Pode tirar um pouco a graça sim. E nós temos a clássica, belíssima, Rios de Sangue de Elden Ring. Que antes do update, então, esse negócio aqui acabava com o joguinho. Não estou falando que se você usa ela, você é noob ou algo do tipo. Tá lá no jogo é para tu usar o negócio. Mas que dependendo, e dependendo do tipo de jogador que você é, ela tirava parte da graça do jogo se você estava buscando mais dificuldade ainda. Isso porque quase todo inimigo de Elden Ring sofre com sangramentos. E esta arma, ela aplica sangramento de uma maneira maravilhosa, velho. A Malenia, coitada, que é a chefe mais difícil do jogo, ela chora quando vê uma Rios de Sangue. E com razão, né? Porque o negócio derretia ela. Hoje é um pouco menos, mas ainda assim é muito boa. E é uma arma que sim, muitos falam que pode tirar um pouco da graça do seu game. Ainda mais se você está buscando um desafio mais padrão ali. Mas se tu gosta de usar, vai na fé que você não é menos jogador por causa disso não. Fica de boa. O Onix Blaster do Terraria, sem dúvidas, é a melhor místia para quem gosta do Hard Mode ali do Terraria. Que dá muito conteúdo para o jogo, entretanto a dificuldade é bem elevada. Essa arminha aqui ajuda você a dar um belo passeio pelo jogo. Ela é um upgrade da Shotgun, não é muito difícil de você conseguir craftar ela. Ela gasta pouca munição em relação ao dano e a área que ela acerta. Se tornando ela muito boa, excelente, muito forte, principalmente para o começo do conteúdo do Hard Mode ali. Então ela sim, deixa o jogo bem mais tranquilinho ali para o jogador jogar de buenas. E funciona, tipo, os inimigos mais básicos vão rapidinho de base ali. Os chefes ficam mais tranquilos, ela ajuda no geral mesmo. E por último nós temos a armadura mágica, Magic Armor de Wind Waker. Ah, mas você está falando de Armitias e você colocou uma armadura. Como dizia o grande pensador Aristóteles, ele fala que o melhor ataque é a defesa. Então, argumentos aqui, cara. Muito boa. E combando com uma outra coisa, cara. Deixa o jogo simplesmente ridículo no Zelda. O Magic Armor, ele é um item que você consegue fazer numa quest e ele dá uma proteção para o Link que anula o dano. Entretanto, nas versões mais antigas do jogo, o seu medo de dor de magia diminuía quando você tomava um dano. Na versão HD isso mudou e ela gasta dinheiro, que são os Rupees, conforme você toma dano. Entretanto, não é um gasto muito alto de Rupees e só é gasto quando você leva dano. Então, você consegue simplesmente gerenciar muito bem isso. Qualquer dano acidental que você levar, você vai perder alguns Rupees. E não é uma quantidade muito absurda não, meus amigos. Então, o Link basicamente fica invencível com isso aqui. E você comba usando o Elixir de Sopa, o Super Elixir, que aumenta o dano do Link. Olha que maravilha. Aumenta o daninho do Link até você tomar dano. Então, o efeito dura até você tomar dano. Mas a armadura não deixa você tomar dano. Logo, o efeito do Elixir dura para sempre. Então, você tem um personagem imune a dano e que causa muito dano. É o combo de deixar o negócio básico, você passear pelo jogo tranquilamente. Então, deixa muito OP o Link, muito tranquilamente, sabe? Então, sem dúvidas, tira muita graça do jogo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de contribuir com aquele seu like, se inscreve no canal. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no pô-pô. Até a próxima. E tchau.